Fala pessoal, professor Alexandre Evangelista, mais um vídeo, dessa vez a pergunta é treinos até a falha para iniciantes, sim ou não? Para responder isso eu trouxe um trabalho muito bacana que saiu agora, agora, agora no Journal of Strength and Conditioning Research, estamos aí em dezembro de 2019, acabou de sair de brasileiros com parcerias internacionais, onde eles analisam aí os efeitos do treino até a falha versus não falha em homens destreinados. O protocolo durou 14 semanas, os exercícios escolhidos eram a cadeira extensora, então eles faziam assim, imagina que você chute a bola com a perna direita, o membro dominante é o direito, então o membro dominante, o direito, em metade do grupo ia até a falha e o membro esquerdo ia até a não falha, imagina então que o seu amigo também é destro, chuta com a perna direita a bola, nesse caso ele faria a perna esquerda indo até a falha e a direita entrar na não falha, então eles trabalharam com o mesmo indivíduo, um segmento indo até a falha e o outro indo até a não falha, eles dividiram aí metade, treinando indo até a falha com o segmento dominante e a outra metade indo até a falha com o segmento não dominante, ok? Eles treinavam 5 vezes na semana alternando aí os segmentos, falha, não falha, falha, não falha, falha, não falha na outra semana e até o fim do estudo. O volume era equalizado, eles equilibraram tomando como base o segmento que ia até a falha, eles contavam o número de repetições e aí dividiam por 3 ou 4 séries para o segmento que treinavam até a não falha. A carga era ajustada a cada duas semanas e eles treinavam em torno de 50% a 60% de 1RM, ok? Ambos os grupos aí, tanto falha quanto não falha. E aí, como eu disse, metade aí dos voluntários treinavam até a falha com o membro dominante e a outra metade com o membro não dominante, tá legal? Resultados depois de 14 semanas. Então, nós temos na figura B aí as mudanças em 1RM. MF é até a falha, NMF é até a não falha. Você vê a change in 1RM test, mudanças em 1RM, apesar de haver aí uma pequena tendência, talvez aí para o grupo não falha, não houve diferença entre os grupos. E aí eles analisaram também a hipertrofia através das mudanças na área de sessão transversa do réptico emural e do vasto lateral. MF, NMF. Lembre-se, né? MF é até a falha, NMF não falha. Não houve diferença mais uma vez entre os grupos, porém, porém, os autores citam que o vasto lateral para a resistência de força, força para a endurance muscular foi um pouquinho melhor para o protocolo que não ia até a falha. Porém, de forma geral, o estudo mostrou não haver diferenças indo com falha ou não falha nas variáveis analisadas, com exceção, como eu já disse, da resistência de força. Porém, numa análise um pouquinho mais aprimorada, eles viram que, em algumas situações, os indivíduos não treinados, que foi essa amostra, eles responderam melhor ao protocolo não indo até a falha. E por que os autores acham que isso aconteceu? Tem relação com o tempo de recuperação. Então, quando você é destreinado e vai até a falha, você talvez precise de um maior tempo de recuperação. E isso faz com que o desempenho, principalmente de força, nesse caso a resistência de força, seja diminuído. Então, talvez, supõe-se aí que para indivíduos destreinados, não seja necessário você levar o treino até a falha, porque os resultados vão ser muito parecidos com o treino até a falha. Ok? Então, basicamente é isso. Nos falamos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.